Já existe uma lei que regulamenta essa questão de fogos de artifício, também um outro problema com relação às fogueiras. Este ano veio uma recomendação do Ministério Público e o papel da Secretaria de Serviço Urbano e Meio Ambiente é fiscalizar e impedir que esses comerciantes comercializem áreas impróprias e que fogueiras estão proibidas terminadamente. Exatamente. Nós fazemos uma parceria com o Ministério Público e a Polícia Florestal e o Corpo de Bombeiro para que a gente possa fiscalizar, tendo em vista uma recomendação do Ministério Público e uma lei complementar, nós fiscalizamos a questão de fogueiras para que nas ruas pavimentadas e nas ruas asfaltadas não possam acontecer as fogueiras. E a gente pede até à população que nesse momento eles consigam aderir a essa recomendação para não acontecer problemas. E a Secretaria de Saúde Pública. Exatamente. Até porque essa recomendação, ela é em virtude da questão de saúde pública. Então, essa fiscação vai acontecer, nós vamos fiscalizar e a gente pede à população para que respeite essa determinação, essa que é a recomendação dos órgãos fiscalizadores. Em relação a fogos de artifício, o senhor pode vender naqueles locais que estão devidamente cadastrados e tem determinação oficial. Exatamente. Fogos e artifício, nós temos ali a Vila dos Fogos, que fica... Só ali para comercializar? Que ficam ali, só naquele local que estão pulizados. Aqui na América. Então, qualquer local inadequado vai ser fiscalizado, principalmente na feira central. Nós estamos entrando com a fiscalização da SES1, Corpo de Bombeiro e Polícia Florestal, fazendo uma fiscalização e aqueles comerciantes que estiverem vendendo endividamento, as mercadorias serão apreendidas. E desde a expulsão, né? Me parece que tem. Exatamente. Ainda será aplicado os riguros da lei. Então, a gente pede àqueles comerciantes que não procurem vender clandestinamente, porque só está autorizada a Vila dos Fogos, que fica ali no bairro de Santa Rosa. E fogueira quase 100% para a Vila? Quase 100%, só nas ruas que não são pavimentadas é que estão autorizadas, segundo a própria recomendação, a própria lei. E a gente pede àqueles comerciantes que não são pavimentadas.